Tô vendo aqui fotos, porque no computador eu não posso ficar hoje por conta do meu rosto, que está vermelho, né, do micro-agulhamento. Gente, olha o Dudu, que coisa mais linda da mami, que coisa gostosa, em 2005, né Nezinho? Eu amava essa batinha e aquela azul da foto anterior, e esse brinco aqui, sedutor, que eu ainda tenho esse brinco, olha a minha carinha. Eu e a Carol, minha irmã de coração, olha só, a gente estava segurando a Bebel, que era a nossa Poodle, infelizmente já faleceu. Gente, eu amava essa blusa da recruta, vocês não têm ideia de como eu amava esse conjunto, e eu sofria bullying pelo que eu vesti. Eu era muito uma gérrima, olha isso. Ai, não dá pra ver direito, ainda bem. Aqui, a minha coluna já era pra frente, então já tinha a barriguinha pontudinha. Mesmo na chuva, a pessoa tá nadando, olha só. Esse que eu mostrei foi o Batuba 2005 Yate, e esse daqui agora eu vou mostrar a praia Yate Batuba 2006. Dez anos! Era época de máquina digital, eu tirava pouca foto até, mas eu tirava assim, de coisas que eu achava legal. Então, primeira foto tem o túnel indo pra Ubatuba. Posso falar uma coisa, gente? Pasmem, mas eu ainda tenho e uso esse biquíni. Eu sou apaixonada por esse biquíni. Eu estava com 13 aninhos nessa foto, olha a Carol, olha atrás. 13 aninhos. Ainda tenho esse biquíni, gente, amanhã eu mostro pra vocês. Muita saudade, gente, saudade desse meu tanquinho. Saudade dessa diversão, de ser criança. Vamos pro próximo. Foco, né? Não existia. Olha a minha câmera, gente. Foi a primeira câmera que eu comecei a filmar no canal antigo Carolina R11. Era uma da Samsung, amava, amava. E detalhe, blusinha da recruta. Sempre, né? Forever, amava essas minhas blusinhas. E uma saia vermelha. Eu era a Xuxa para os baixinhos, porque eu estava sempre no meio da criançada. Gabi, eu não lembro o nome dele, que ele era primo da Gabi. E o Gabriel. O que é mais engraçado, eu não sei notícias dessas pessoas que hoje, depois de 10 anos, devem estar enormes e adultas. Eu, a mais branca, sempre. Não, e eu só segurando a capinha da máquina, né? Posando pra foto. Amo essa foto, tem maior xaduazinho por ela. Essa aqui também é linda. Bem assim, segurando na ponta do iá. Olha essa água de ubatuba, gente. Olha o ano também. 10 anos. Gente, que foto tchurco, tchutchuca. Que linda essa foto. De porta-retrato, né, gente? Essas fotos antigamente. Agora aqui, mais branca é impossível. Mesmo. Meu cabelo natural é assim, gente. Mais uma. Esse biquíni eu joguei fora esses dias. Outra. As brincadeiras. No ofro. Cheio de espumas. Olha isso. Eu de novo. Gente, tá vendo esse brinquinho? Tão vendo ele? É esse aqui. Sou super conservadora. Gente, não tô brincando, não. É o coraçãozinho. Primeira e última vez que eu andei de arte. Eu tava gritando. Foi super legal, adorei. E notícias do meu rosto. Ainda está vermelhinho do microagulhamento. Amanhã tem academia. Eu tô vermelha. Eu vou assim mesmo, com muito protetor solar. Vou mostrar mais fotos pra vocês. Se vocês não quiserem ver fotos, pulem todos os snaps. Apesar desse álbum ser fofinho, não tem muitas fotos legais nele. Acho esse tão fofo, gente. Tão fofo. Eu tentando ser feliz na vida. No colegial. Adoro essa foto, gente. Ela era minha melhor amiga quando era criança. Carne, unha, unha e cutícula. Minha irmã fazendo a passe na vergonha. A cara da minha irmã curtindo. Ela quis tirar uma foto nesse bug. E eu fui pedir pro Salva Vidas. Olha o que temos aqui. Sou eu, gorduchinha. Com as maiores bochechas do mundo. Tcharam. Minha formatura de colegial. E esse vestido deuso que eu ainda tenho. Essa foto foi minha irmã que tirou. Perfeita, né? E ela era criança. Ela que tirou, gente. Parabéns. E essa perfeita também. Essa minha amiga, a gente brincava muito de fazer book. Olha a minha cara. Tipo, uou, pantera. Praia, nossa, amava. Letícia, sempre a mesma bagunceira. Arteira, cara de arte. Olha aí o brinco de pirulito marcando presença. E esse esmalte pink. E esse esmalte. Saudade, mamãe. Minha mãe, gente. Gente, esse era o meu cabelo natural. Pasmem. Natural mesmo. Era super armadão. Olha a diferença. Daí a gente faz a besteira de alisar. Meu primeiro dia de trabalho em uma loja. Já tava ele super alisado. E eu testando a minha máquina debaixo d'água. Super legal essa foto. Primeiro dia de faculdade. Olha como a pessoa vai. De colete e camisa. Eu iria de novo assim. Porque eu gosto. Caique, gente. Caique. Antes de eu ir pra Porto Seguro. Veio despedir de mim e me levar na aldoviária. Gente, esse aqui vai ser as últimas fotos. Porque esse aqui foi do Rio. E eu tenho, né? Tem bastante coisa aqui. Até eu mostrar tudo. Peço de vocês com esse pôr de sol lindo. Que presenciei. E tirei fotos. Desde muito tempo eu tirava foto de janelinha de avião. Eu e minha irmã. Sim, eu amo praia demais. A cara de quem adora. Então é isso, gente. Tenha uma boa noite, bons sonhos. E tem vídeo novo no canal pra quem não ouviu. Até amanhã. Beijinhos. Oi, gente. Olha o meu rosto como tá. Eu vim na academia. Olha como é bem arborizado aqui. É um clube. Eu acho que todo mundo já teve a sua primeira vez machucando na academia. Pois é, hoje foi a minha primeira. Me machuquei. Cheguei aqui na academia e falei. Gente, fiz peeling no rosto. Porque tá toda vermelha, né? Olha isso. Mas eu adoro esse lugarzinho aqui. Agora vamos por uma musiquinha. E bora pra casa. E partiu trabalhar no canal.